Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A discussão da Conta Geral do Estado de 2018, no dia em que iniciamos a discussão do Orçamento do Estado para 2021, permite-nos fazer um exercício importante para a discussão que vamos ter hoje à tarde e nos próximos dias. Permite-nos fazer um contraponto entre a realidade do país em 2018 e a realidade que vivemos atualmente em resultado da pandemia e da situação económica e social que se instalou. No Orçamento do Estado para 2018 registaram-se avanços importantes associados à iniciativa do PCP que continuaram o caminho de reposição de rendimentos e direitos que tinham sido retirados ao povo português pelo Governo PSD-CDS. Avanços que foram fundamentais para alcançar os resultados económicos conseguidos. Em 2018 registaram-se medidas como os aumentos extraordinários das pensões, o apoio extraordinário aos desempregados de longa duração, a reposição por inteiro do subsídio de Natal e de férias, a reposição de direitos na administração pública com o pagamento por inteiro das horas extraordinárias, a eliminação dos cortes no subsídio de desemprego, o alargamento da gratuitidade dos manuais escolares, medidas como o aumento dos escalões de IRS ou o aumento do mínimo de existência que levaram a uma redução efetiva do imposto e hoje é preciso cumprir com os compromissos assumidos ao nível do IRS para um alívio real da tributação sobre os rendimentos mais baixos e intermédios. Em 2018 o aumento do salário mínimo nacional, ainda que limitado, não levou ao maior desemprego ou a falências. Pelo contrário, foi o aumento dos rendimentos por via dos salários, das prestações sociais, da política fiscal que contribuiu decisivamente para dinamizar a economia nacional. Também agora tem de ser pela valorização dos rendimentos de quem trabalha ou trabalhou que se responde à situação que vivemos. Mas pode-se retirar outras lições de 2018 para a atualidade. Tal como em 2018 houve garrotes a avanços mais decisivos, também em 2020 registramos um conjunto de limitações e que são agora ainda mais evidentemente incompatíveis com as respostas necessárias à situação do país. O investimento público não pode continuar a ser a variável de ajustamento utilizada pelo Governo para cumprir com a sua obsessão pela redução acelerada do déficit. Em contabilidade nacional, o orçamento para 2018 previu um investimento público de 4.500 milhões de euros. Diz-nos a conta-geral do Estado que o investimento foi, afinal, 3.800 milhões de euros. São mais de 700 milhões de euros de diferença. E é nesses 700 milhões de euros que vemos a diferença entre o déficit previsto pelo Governo de 0,7% e o déficit de 0,4% atingido no final do ano. Ou seja, a margem orçamental decorrente de uma situação económica positivamente influenciada pelas medidas de recuperação dos rendimentos foi canalizada não para o investimento público onde ele fazia falta, mas para a redução acelerada do déficit. Teria sido muito mais útil investir essa margem no SNS, na escola pública, nas infraestruturas, no apoio à produção nacional, para que o país estivesse hoje em melhores condições. E temos lições também para tirar ao nível das PPPs, que no parecer do Tribunal de Contas são apontadas como havendo grandes discrepâncias entre aquilo que são os encargos públicos e os encargos privados. E essa desproporção continua em 2020, sobretudo se olharmos para as PPPs rodoviárias, em que mesmo em tempo de confinamento mantiveram-se os lucros das grandes concessionárias à custa dos recursos públicos, o que teria sido resolvido se as propostas do PCP tivessem sido aprovadas. Senhores Deputados, seja no baixo nível de investimento público, na continuação da drenagem de recursos públicos para os grupos económicos através das PPPs, Novo Banco, benefícios fiscais, entre outros, seja na falta de resposta aos problemas dos serviços públicos no SNS e na escola pública, o que a execução orçamental de 2018 revela é que para dar resposta aos problemas estruturais do país é preciso, e hoje de forma ainda mais evidente, romper com as imposições e constrangimentos de Bruxelas e assumir uma política alternativa de desenvolvimento, soberania e progresso social. Obrigado. 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 Obrigado.